Eu di um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra morde a gente lanchar Comi uns bicho estranhos Com um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipim Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Pra viva Joinha, joinha Chupetão Vamo lá Onde é que entra hein Esse tal shopping Sente É muito legalzinho Pra levar Pra levar as namoradas E dar uns rolezinho E dar uns rolezinho Minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Vem forte Vem forte Vem forte Vem forte